Olá rapaziada! Voltamos com o Dementor ou Dementor! Joguinho exclusivo! Agora eu não sei se é exclusivo, mas tudo bem! Estou jogando a versão do PS2, ok? Diretamente no PS2 Vou salvar aqui Essa data está certa? Está certa essa data, né? Acho que o videogame está com a data certa Que horas tem? Fala uma hora aí É só a data que está errada do videogame, né? A data não é a hora, mas está tudo bem Vamos continuar jogando aí Salvamos o jogo ali, correto? E no capítulo anterior Vimos que tinha algo lá no quintal Vamos lá ver o que é Vamos dar uma observada agora lá no quintal Ver o que tem lá, fiel! Fiel! Certo! O som aí Ok Tava vendo como é que está o som aqui, galera Que eu estou gravando, mas a minha preocupação não está Entendeu? Aí meio que jogo... Meio que jogo à toa, né? Tinha algo no quintal Algo no quintal lá chamando Acho que era o cachorro Ah, olha esse movimento aqui Eu não lembrava dele não, ó O voadão, ó Como é que eu fiz isso aqui? Como é que eu fiz esse movimento? De alguma maneira eu fiz esse movimento, ó De alguma maneira eu fiz esse movimento, ó Ah! 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 O que é isso? Camomila Ajudar a acalmar Por a cara não tem mais de nada Vamos embora Ah! Ah! Quando tu pegar essa acalmar Tu segura o quadrado, cara Ah! Às vezes funciona, vem não funciona O movimento aqui é meio... Olha o cachorro aqui, ó Tá amarradinho Deixa eu dar uma olhada aqui primeiro Antes de ir ali Ah! 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 Magnésia. O portãozinho aqui. O bom é a gente estar sempre uma vasculhada. Deixa isso para trás, todas as coisas horríveis. Vamos soltar o cachorro logo então. Soltar. Quem jogou Resident Evil 4 ou de alguma forma assistiu vai reconhecer esse cachorrinho aqui. Grande chance de ser aquele cachorrinho que o Leon salva. Vamos agora. E não se acima dessa vez. Vamos agora. E não se acima dessa vez. Não se acima dessa vez. Só a brisa fria ali. O que? O tronco do... Esse aqui. Ah, foi um negócio que foi utilizado para capturar o animal. Olha. Tá vendo? Não. Dali a gente já viu. Cara, tem um esquilo ali, velho. Aqui o esquilo. Um coelho, mano. Olha o coelhinho. Cara, eu nunca vi esse coelho aqui, na moral. Primeira vez. Entrou no mato. Que bacana, velho. Mano, eu lembro que eu zeri esse jogo, mas eu não lembrava de ter visto o coelho, né? Mas tudo bem. Tem mais nada aqui, não. Opa. Esse portão. Trancado. Esse monte de gaia. Olha o cara, sei lá, deve ser caçador, né? O portão agora tá aberto, hein? Tava fechado aquele portão. O portão agora tá aberto, hein? É, vamos ignorar ele por enquanto. É, vamos ignorar ele por enquanto. Tava fechado. Tava fechado. Tava fechado. Tava fechado. Não rogadinho É, tá ligado, né? Ah lá, eu quero o cachorro. Ai, ai... Hã? Vai, Will, bota a discussão pra correr. Bote a bunda dele, Hill. Ah, seu otário. Ewan. Acho que é Ewan, o nome do cachorro, eu não lembro. Obrigada, você me salvou. Vem cá, garoto. Qual é o seu nome? Ewan. 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 Vem, Hewie! Hewie, Hewie! Hewie, vem cá. Hewie, vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vamos vasculhar a área agora. Vem cá! Vem cá! Isso aqui aumenta... Eu não ia dizer o que achou para a chance. O que é isso aqui? Procura alguma coisa, Hillary. Vou ter ele para farejar, ver se acha algum item bom. Não achou nada. Vem aqui. Vamos lá. Aqui. Isso aqui na verdade é como se fosse as armas do jogo, ele vai ajudar a gente. Por exemplo, tem alguma coisa lá em cima. Eu mando ele buscar. Vai, pega lá. A gente vai lá. Achou um marionete. Tchau. Vai. Huey. Bora. Essa interação com esse cachorro aí é importante. Porque se você não interagir muito com ele, na hora da batalha lá, ele não ajuda não, filhão. Então, tem alguma coisa aqui. Pega a mulher logo. O que é isso? Medalhão. Mais um medalhão. Mais uma vasculhada. Porra, altão, né, mano? Vamos lá. O que é o cachorro? Huey. Huey, vem. Vem. Vai, vem. Meu cachorro, velho. Puta porra. Ah, vira a lata. Tá aí. Bom garoto. Bom garoto. Bom garoto, bom garoto. Tá ligado? Vem pra cá. Ah é, eu botei pra procurar alguma coisa. Vai que achou alguma coisa. Procure Hill. Não achou nada. Bora Hill, vamo ver. Pra cá. Cara, acho que não tem nada. Opa, tá farejando alguma coisa. Tá farejando alguma coisa, tô querendo dar uma barrigada. O cachorro quando tá farejando assim quer dar uma barrigada. Ah Hill, acho alguma coisa de boa pra gente. Nada? Serios? Sério mesmo Hill, nadinha? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá trancada aqui. A porta está trancada com a chave desde do outro lado. Do outro lado. Caça alguma coisa. Nada. Não, Hill. Não. Não está trancada. Sempre tem cara. Lembra que esse jogo aqui eu ficava pesquisando um item... Opa, achou alguma coisa. Falei. Medalhão, mais um medalhão. Bora, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Oba, baby. Dormir e cochilar. Vamos embora. Oba. Bora, riu. Baby. Você canta a música? Acho que não, né? Acho que é um péssimo cantor. Eu lembro que aqui não dava pra mim. Não, não é aqui. Não é aqui. Tinha um lugar aqui que eu sabia que eu sei que o cachorro passava. É aqui mesmo, ó. Vem cá. Vem cá, Hewie. Vem cá, Hewie. Meu Deus do céu, cadê o cachorro? Meu Deus do céu. Cadê o cachorro? Vem cá. Cadê o cachorro, velho? Ah! Vira lá. Tá vambora ali, vem. Vem. Ele não obedece direito, ó. Tem que ter essa interação com ele, ó. Tem que fazer ele, tipo, ter amor pela menina, né? Vem. Vem, Hewie. Aqui, ó. Aqui. Vem aqui, Hewie. Meu Deus do céu. Vai lá. Vai lá. Acho que ele vai destrancar a porta. Vai, filho. Anda aqui dentro. Vai lá. Seja obediente, vamos ver na vida. Ah, Hewie, você tá de sacanagem, Hewie. Pô, tem uma caixa ali. Tira aquela caixa lá, Hewie. Você atravessa o buraco lá. Aqui, meu querido. Aqui, filho, ó. Aqui, ó. Vai lá, vai. Meu Deus do céu. E eu lembro que se ele não passar, filho, ninguém passa, filho. Vai lá, filhão. Vai lá, filhão. Vai lá. Isso, vai lá. Isso, meu garoto. Boa. Good boy. Good boy. Good boy. Cadê você, good boy? Vai, good boy. Vai, Hewie. Bora, Hewie. Vai, filho. Ajuda o papai aí a jogar. Aí, obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Ele abriu o portão. Vai, Hewie. Agora eu vou dar um calinho nele. Good boy. Tá vendo, galera? Então, o jogo é um jogo que não tem pressa. Você tem que interagir com o cachorro. É complicado, velho. Complicado esse jogo aqui, galera. Mas é um jogo que depois... Tem um detalhe. Esse jogo aqui é crucial para a nossa missão. Esse cachorrinho aqui é crucial. Muito bacana. Tipo assim, se você não dá atenção, vê se tem uns agratos. Lembra que se tem uns agratos, dá para ele. Tipo... Muito bacana mesmo. O que é isso aqui, cara? Ah! Pega, Hewie. O que é isso? Bola. Hewie, vem cá. Aqui é como se fosse uma área de treinamento para cachorro. Eu vou ensinar ele a ser um... Um Stealth Assassin. Caraca, mano. Action... Ué, aquela bolinha que eu... Perro. Ferro. Perro iluminosinado. Objetos. Bola, 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 bola. Bola, bola. Galerinha, vou finalizando esse capítulo. Por aqui. Mas vou continuar jogando, ok? Então não esqueça de deixar aquele like. E se você perdeu algum episódio, Volte na playlist do canal Ou na descrição do vídeo. E reveja. Até o que você já viu, Vê de novo. Tá imperdível, beleza? Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Vou e já volto com o próximo vídeo.